E o barco tá demorando? Eu não lembro se eu tinha que botar mais dinheiro nele, deixa eu ir lá visitar ele pra ver como é que tá o progresso E o porque eu não vi ele vindo pra cá Tão movendo a catapulta Ai não 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 Dinheiro não Porra caralho eu não quero dinheiro porra Porra Não Ah sabia que tinha alguma coisa errada Não 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 Que diabos foi isso cara? Que porra é essa doidão? Que coisa insana cara, ele vai voltar aqui pro portal não vai? Ah, será que é pra isso que serve a bandeirinha? Ao mando os guarda vim atacar ele? O que é isso? 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 Ele joga o dinheiro na fogueira O que é isso? 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 Não. O que é isso? O que é isso? Eu não quero dinheiro Não. Não. Não, não. Nada. Ok, eu tenho que esperar o barco chegar aqui. Será que ela faz esses coelhos nascerem, cara? É o que tá aparecendo. Esse barco é muito lento, nossa senhora. Não, eu não quero dinheiro. Não. Eu quero me livrar do dinheiro que eu tenho. Merda. Dá uma dor no coração cada moedinha que cai. Acho que meu reino todo é rico, cara. Até usar o Neon não tem mais espaço pra guardar o dinheiro. Ah, cheguei perto. Vou fazer um muro aqui e destruir aquela árvore ali. Olha, eu posso fazer uma torre aqui. Não. Não. Nossa. Que merda. Ok, eu consegui guardar milagrosamente a grana ali. Não. Não, passe direto. Eu tenho muito fazendeiro, cara. Nossa. Esses caras vão demorar quantos séculos pra chegar lá no final, hein? Cadê meu cachorro? Cadê meu cachorro? Agora que eu reparei. Eu não tô vendo mais ele. Ah, olha ele aí. Tem as árvores demarcadas aqui que ninguém veio pegar. Ah. Acho que eu tenho pouco gente de martelo. Preciso contratar mais. Só que acabou o posto de aldeão daqui. Só tem no lado direito agora. E esse barco demora anos pra avançar, cara. Ah, droga. Ok. Deu pra guardar. Ué. Tá. Eu confundi. Eu achei que esses caras estavam andando junto com o barco ali com o navio. Eu até ia perguntar onde diabos tinha a torre lá que eu não tinha visto o muro. O cacete. Cara, eu não quero dinheiro. Eu acho que eu botei muito fazendeiro. Eu só acho, só. Só que tá levando mais tempo do que era pra levar. Por causa daquele barco que demora pra cacete. Cara, o que acontece se eu der mais dinheiro pra esse moleque aqui? Esse maluco aqui. Vem cá. tá. Só junto, só junto, rapaz. Só junto. Tá aumentando ali a animação, ó. Vamos pegar mais grana Acho que pra cada 6 moedas que eu der Ele me dá uma extra toda manhã, será? Pra cada 6 moedas Ele me dá uma toda manhã Eu acho que é isso que ele faz, cara A função dele, mal não tem certeza Ah, filho de uma erva Fechou Ah, não posso mais comprar arco Porque já está no máximo É uma boa forma de gastar dinheiro Então Eu vou recuperar ele todo mesmo, olha lá Caralho, demais Nossa Não, 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 não Eu estou quase dando dinheiro pro bichinho parar de me atacar Não, porra Cara, é muito bicho Nossa senhora Que bom NICE Ok Ok, tem mais gente aqui que eu posso contratar, tem coisa pra cá? Não, mas eu posso mandar destruir essa árvore aqui se eu não me engano, não sei pra que, mas tá aí pra destruir. Vamos ver o progresso lá do navio, se der pra gente chegar lá antes de anoitecer. Arqueiro. Me admira que o arqueiro ainda não tenha subido nessa torre. Cara, eu não quero dinheiro, não. Fiquem, por enquanto. É meio que hilário, né, e triste você ter dinheiro suficiente pra não precisar pegar mais dinheiro. É, ele não me deu nada não, hoje não. Se ele me deu alguém pegou. Ah, ele me deu agora. Nossa, meu castelo tá muito grande, cara. Não sei pra que que essa porra serve, mas eu tô pagando. Cara, ninguém veio fazer isso aqui. Nossa, já tá chegando o fim. Já não, ainda está chegando o fim. Nossa. 20 dias pra terminar isso. Foram o que? Foram... 4 episódios ou 5, ou talvez 3. Se eu não sair cortando um monte de coisa. Eu tô a 1 hora e 20 minutos aqui jogando. Deve dar uns 2 ou 3 episódios isso. Nossa. Galera, conseguimos mais uma. Agora vamos pra onde? Que lugar é esse? Ué. Ah, tá. Nossa. Eu comecei aqui, daí vim pra cá. E agora caiu aqui, na mesma ilha. Como é que os caras conseguem naufragar na mesma maldita ilha, velho? Beleza, né? Ok, é só achar a fogueira então e vamos que vamos. Vou fazer o mesmo esquema dessa daí. Achar uma fogueira. Tá, a fogueira tá aqui. Tem esse acampamento aqui que o cara vai ficar vindo. E a fogueira deve estar pra cá aí, ó. Beleza, perfeito. Ok. Eu não vou nem me preocupar com os caras aqui agora. Eu vou fazer arqueiros pra caçar, como sempre. Três arcos já são suficientes. Eu não vou fazer os muros aqui, eu vou fazer os muros mais avançados. Seria interessante se eu pudesse quebrar esse aqui agora, né? Mas vamos contratar logo pessoas primeiro. Chamar, né, pessoas, contratar. Não sei por que diabos eu falo contratar. Vamos lá. Um, dois... Opa, tem mais um ali? Tem? Tem ou não? Não. Isso aqui com certeza... Esperar pra ver se vai ter outro upgrade. Não. Acho que anoiteceu. Eu não sei pra que que servem essas porras, cara. Nossa. Portal já ele logo de cá. O que o cachorro tá fazendo, cara? Bora, bora, bora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos sair daqui, rapaz. Vou te chamar de sombra, porque tu é preto. Aqui, mais um. Foi. Bora, sombra. Esse trovão não para aqui. Ah, cara, só fica cansado. É, amanheceu, não foi atacado nem nada do tipo ainda. Ok, agora eu posso contratar esse cara aqui e melhorar a fogueira. Cadê o cara que não quer ser contratado, é isso? Será que é por... Ah, tá, porque não tem muro. Ah, merda. Ok, nice. Tá de noite agora, beleza. Ah, ó. Vai embora, churro. Eu preciso cortar essas árvores pra fazer isso aqui. Ih, tem um bégara aqui, mas eu tô sem grana pra te pagar. Merda. É, rapaz, tá complicado. Ok. Cadê? 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 Beleza. Ah, acho que eu vou contratar mais um martelo. Ah.